Olá amigos, sábado dia 15 de julho de 2023, começa mais um dia de férias da família Paiva, dessa vez Marco Paiva para a Terra do Sol Ceará, vamos na casa da minha avó em Goroeiras, Sobral, Fortaleza, Jerico Aquara, as aventuras da família Paiva, faz um dia, marquei um Paiva, já querido, já estão ali na frente e nós vamos seguindo aqui pelo shopping, o aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro e nós estamos vestido com a cara de para quem está de férias, camisa estampada, bermudão, um tênis, é dessa forma que a gente vai curtir mais uma férias no Nordeste, férias de 2023 Beleza, 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 beleza. beleza, beleza. beleza, 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 beleza! É, amanhecemos o dia, estamos aqui na feira de Guraíra, terra do meu pai, da minha avó. Estamos aqui aproveitando o dia, comprando, fazendo nossas compras. Vamos preparar o nosso almoço de domingo, com a família. Jardim, o que vai ter hoje com a gente? É, você que é o churrasqueiro. Peço um potetilé aqui, vamos cortar. O que mais? Linguiça de churrasco. Costelinha de porco. Um pouquinho de caipira. O que mais? Frango. Olha. É, rapaz. O negócio tá bonito aqui hoje, hein? Vejam só. Tchau. 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 Tchau, tchau.